Vocês são sem moral, o cartel não balança, papaião é capitão Minhação não sou eu, sou de bairro, sou de bairro Pude sem moral, papaião é capitão 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 E se acredita, o castelo balança com o goleiro Colô, é oce, é oce, é oce, colô, é oce Colô, é oce, é oce, é oce, é oce, é oce Colô, é oce, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que há do pé, o peru, a o peru, o peru, o porquê O que há do pé, o peru, o peru O que há do pé, o peru, o peru Saia, 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 saia. Saia, saia, saia. Saia, saia.